Música Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é João, capítulo 21, de 1 a 14. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago, ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão, vou pescar. Responderam-lhe, também nós vamos contigo. Partiram, entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegaram de manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe, amigo, não tendes a casa alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, singiu-se com a túnica e lançou-se as águas. Preste atenção. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa. Essa semana nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. E é nesse tempo pascal e, principalmente, na semana seguinte à Páscoa, é que nós vamos ver as manifestações de Jesus. Jesus está vivo, ressuscitado e aparece aos apóstolos. E hoje, nesse evangelho, é uma aparição muito bonita. Porque Jesus, preste atenção, Jesus está ali junto dos apóstolos e eles não conseguem reconhecer. E aí, Jesus pede alguma coisa para comer. É nesse momento que eles passaram a noite toda na pescaria e não pescaram nada, que Jesus fala, vai por este caminho que vocês vão pescar bastante. Lança a rede ali que vocês vão pescar bastante. Nisso, Pedro reconhece Jesus. Quando Pedro reconhece Jesus, o que é que Pedro faz? Coloca a roupa e se joga no mar. Ué, Pedro ficou doido? Geralmente, quando a gente se joga no mar, a gente tira a roupa para ir para o mar. Pedro colocou a roupa e se jogou no mar. Você sabe o que significa isso? Quando eles reconheceram que ali diante deles estava Jesus, eles perceberam, agora nós precisamos evangelizar. O mar, o mar é o mundo, todo atrapalhado, revolto e cheio de perigos. A roupa é a roupa de missionário, de apóstolo, que Pedro se coloca e ele se joga então como grande apóstolo, como grande missionário para levar Jesus para as pessoas. Na Páscoa nós fazemos isso, nos revestimos de Jesus e vamos para o mar da vida. Levar Jesus. A Páscoa nós fazemos isso, A Páscoa nós fazemos isso,